Desde a última semana, o estacionamento rotativo de Laguna já está funcionando. Doze monitores receberam treinamento e estão atuando nas ruas da cidade de Juliana. As vagas ainda estão sendo organizadas, mas a maioria delas já está numerada e pronta para uso. A cobrança é feita de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, e sábado, das 8 ao meio-dia. O tempo limite para estacionar na área azul é de duas horas, e na branca, até 4 horas na mesma vaga. Nas duas áreas, o custo é de R$ 1,50 por hora para carros e R$ 0,50 para moto. Os motoristas têm duas formas para adquirir um ticket de vaga para o estacionamento rotativo. Uma é a chamada forma avulsa, que é quando é comprada uma vaga esporádica, como por exemplo um turista. O pagamento deste tipo pode ser feito nos pontos de venda, direto com os monitores, ou ainda nos parquímetros, que aceitam cartão de crédito e débito, além de moedas. A outra forma, que é para quem usa o estacionamento sempre, é o crédito pré-pago. As recargas podem ser feitas pela internet, no computador ou no aplicativo disponível para iOS e Android. O proprietário é só parar o carro, fechar e ir embora, não se preocupar em procurar ponto de venda, monitor, ele tem essa facilidade. Quem exceder o tempo limite da vaga ou não pagar pelo serviço está sujeito a multa, além de dois pontos na carteira. A fiscalização é feita de forma eletrônica e a Guarda Municipal é a responsável pela autuação. De acordo com os gestores do consórcio que administra o estacionamento, no entanto, existe um limite de tolerância de tempo. Aqueles que necessitam de um acesso rápido, de entrada e saída em alguma loja, para que não haja efetiva cobrança disso, até porque eles estariam respeitando a rotatividade, nós decidimos dar uma tolerância de 10 minutos. A cada quadra do centro histórico foram instaladas placas verticais. Nelas é possível obter informações sobre os horários de funcionamento, tipo de estacionamento e área. Para que não houvesse uma poluição visual tão grande na cidade. Porque se fosse colocar placa em todas as necessidades de vagas, haveria uma poluição visual, até a acessibilidade dos portadores de necessidade especial seria comprometida com isso. Durante os preparativos para o funcionamento do estacionamento rotativo, a empresa mandou pintar os meio-fios de azul para ajudar na sinalização, o que é permitido por lei. Acontece que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, IFAM, notificou a prefeitura que as pinturas estavam afetando o conjunto arquitetônico aqui do centro histórico, justamente por conta do grande impacto visual. Com a notificação, a empresa responsável pelo estacionamento rotativo se comprometeu em fazer a retirada do material. O trabalho já deveria ter sido concluído, mas os trabalhadores tiveram dificuldades para tirar a tinta devido ao clima. O serviço só pode ser feito em dias de sol. Nós já pedimos uma prorrogação para a prefeitura, na qual já foi autorizada, e acreditamos que até o dia 9 de maio, toda essa faixa azul que foi pintada, que na verdade foram dois quilômetros, a gente parou em torno de 400 vagas. Se fôssemos até as mil e poucas vagas que teriam sido pintadas, seria um problema maior. Mas ela já está sanada e a gente vem retirando com conjetamento, que é praticamente o restauro da calçada.